Olá, amigos dos nossos grupos em defesa de Padre Robson. Muitas pessoas estão fazendo muitas perguntas, ainda parecem um pouco confusas. É natural, né? Por conta aí de tantas inverdades que surgiram e surgem o tempo todo na internet. Gente, infelizmente, por conta da descredibilidade que já temos na internet, as pessoas estão duvidando. Mas eu venho neste canal como vim sempre pra falar a verdade. Nunca estive aqui pra fazer sensacionalismo nem me aproveitar do nome de Padre Robson, da situação, do drama vivido por esse sacerdote e por todos nós que estamos há mais de um ano na luta, pedindo, suplicando pelo seu retorno, porque sempre confiamos na sua inocência. Padre Robson já está totalmente liberado das questões na justiça, que, novamente, por unanimidade, ou seja, todos lá, ministros, juízes lá da corte especial do STJ, entenderam o mesmo que já foi entendido em outros momentos nessa situação da justiça, foi entendido a inocência de Padre Robson. O Pai Eterno está, sempre esteve com seu olhar voltado para Padre Robson. Nós não entendemos por que determinadas coisas acontecem. Enfim, aconteceu todas essas distorções, essas calúnias, e Padre Robson sempre com a sua consciência muito tranquila, assim as fontes nos passavam, sempre essa informação, tranquilo, sereno, com a sua consciência tranquila, porque nunca fez nada dessas coisas que o acusaram. Enfim, lá na justiça, tudo certo, tudo limpo, encerrado, afirmado a sua inocência. Então, estamos ansiosos, nós, devotos, que somos a igreja, a igreja viva, a igreja em saída, a igreja que estende a mão ao próximo, que ama Padre Robson, nós estamos esperando que ele volte. As suas missas, as suas novenas, a sua evangelização, queremos as suas homilias, as suas palestras, as suas viagens com a imagem peregrina, queremos ele de volta na sua TV Pai Eterno, na sua FIP, à frente da obra da Nova Basílica, queremos Padre Robson de volta, o nosso sacerdote, o nosso maior evangelizador. E, o que eu tenho para dizer para vocês, é que ele vai voltar, sim, em breve. Não temos a data, não sabemos maiores detalhes, quem sabe mesmo é o Divino Pai Eterno. Mas, já começa a dar bons sinais. Padre Robson gravou, preparou para nós, uma oração da noite. Nessa data do dia 17 de dezembro de 2021. Tivemos, então, a oração, a benção da noite. E vocês, todos nós, poderemos acompanhar as mensagens de Padre Robson pelo canal Vida Plena. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, abre o link, que são essas letrinhas, www, esses um monte de letrinhas aí que parecem um código, que eu vou colocar aqui, na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo da Tânia. Eu vou colocar o link do outro vídeo que Padre Robson preparou ontem, na data do dia 17 de dezembro de 2021. Ontem, novinho, inédito, sim! Atual, sim! Preparado com toda fé, com todo carinho para todos de nós. Lá, no canal Vida Plena, esse que fará parte de nossas vidas, é que teremos as mensagens de Padre Robson de volta. Ele está voltando, devagar, aos poucos. Nunca deixou de rezar pelos filhos do Divino Pai Eterno, assim como ele sempre se referiu a todos de nós, né? Uma família, filhos amados do Divino Pai Eterno. Então, eu convido vocês, vão lá, se inscrevam, comentem, sabe lá a parte dos comentários? Vocês escrevam aquilo que tiver no coração de vocês. lá é que o Padre Robson vai ler os seus comentários, certo? Vai lá, escreve o que você tem no coração para escrever. Das suas orações ao Divino Pai Eterno, do seu afeto ao Padre Robson, enfim, da sua gratidão ao Divino Pai Eterno, vai lá, escreve o que o seu coração desejar nos comentários do canal Vida Plena no vídeo das bênçãos da noite que Padre Robson preparou para nós. Ontem, tem pessoinhas que ainda estão tão encantadas, tão felizes que estão um pouco confusas. E para quem ainda está duvidando, eu vou dizer, não sejam igual Tomé, acreditem, porque a Tânia não vem aqui falar nenhuma mentira não, certo? Nosso Padre Robson vai voltar, não sabemos ainda quando, mas ele vai voltar e mais forte, com a fé inabalável, com muitos ensinamentos para nos transmitir. vamos confiar, nós vamos continuar rezando, confiando no Divino Pai Eterno, rezando por Padre Robson, rezando para que tudo isso, toda essa tempestade tenha um final, logo, logo, para que a gente possa ter vida normal, pelo menos, na nossa fé, naquilo que sempre acompanhamos, a todos esses anos, que era escutar Padre Robson, acompanhá-lo nas novenas, nas orações, quando isso tudo voltar ao normal, parte da nossa vida voltará ao normal também. Então, vão lá, no canal Vida Plena, se inscreve lá, porque precisamos de mais de mil inscritos para começar, para começar, meus amigos, nós somos aos milhares, aí, nos grupos de Facebook, de Instagram, nos outros canais, né, do YouTube, vamos todo mundo lá, gente? Não é isso que queremos esse tempo todo? Agora, vamos todos lá, no canal Vida Plena, é lá, é lá, que nós vamos ter as orações de Padre Robson, que nós vamos ter as novidades, e precisamos de, no mínimo, mil inscritos, para que os seus administradores possam entrar no ar, possam fazer ao vivo, né, esse canal, esse canal que traz Padre Robson, que traz suas mensagens, imaginem, gente, se Padre Robson desejar fazer um ao vivo, de repente, de surpresa para todos nós, precisa de muitos inscritos lá, e eu sei que vocês vão ir para lá, peçam ajuda para a mãe, para um filho, para um sobrinho, para uma neta, para um parente, para um irmão, uma irmã, peçam ajuda, quem ainda não sabe se inscrever sozinho, quem ainda está aí aprendendo a usar a internet, não tem problema não, pede ajuda, mas se inscreve lá, aperta o sininho, assiste, compartilha e comenta muito, só vai fazer bem a todos nós, fiquem com as bênçãos do Divino Pai Eterno, e eu vou escutar novamente as bênçãos da noite que nos foi transmitida ontem, dia 17 de dezembro de 2021, novinha, atual, inédita oração de Padre Robson para todos nós, é verdade, viu? Vocês ainda vão confirmar tudo isso lá mesmo, no canal Vida Plena. e aí e aí e aí